Hey, Davi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos, aqui quem vos fala... Tcharam! Vocês já sabem, é o N. Soares, e se não souber também, prazer! Meu nome é N. Soares, eu sou desenvolvedor de jogos, e aqui você está agora assistindo ao canal Crie Seus Jogos com foco em desenvolvimento de jogos. Mas enfim, esse vídeo aqui, na verdade, ele nem foi feito para desenvolvedores especificamente. Esse é um vídeo mais genérico, esse é um vídeo pra você, você mesmo, que se sente aí sem foco, se sente desmotivado, sem vontade de fazer as coisas. Ou, às vezes, quando você vai fazer alguma coisa, você já desiste na hora, né? Então, bem, se você se encontra, se você se identificou com isso que eu falei agora, cara, fica até o final e esse vídeo foi feito pra você. Então, ó! Bom, o principal motivo de você estar assim é a falta de água, então você tem que se hidratar, beba bastante água. É isso. Final do vídeo, te vejo no próximo. Começando aqui o nosso top dicas, se você se sente assim como essa vinheta que eu falei, essa rodada que eu dei. Ou seja, andando em círculos, não sabe muito bem o que você tem que fazer da sua vida, muitas vezes você até se sente perdido em dar o próximo passo pra qualquer coisa. Se você se identifica com isso, entra aqui na minha primeira dica, que é justamente tenha um plano. Quando eu falo ter um plano, eu quero dizer você colocar metas, objetivos pra sua vida. Você pode e deve colocar metas a curto, médio e longo prazo. Pra que quando você atinja essas metas, você se sinta uma pessoa melhor, né? Você se sinta realizado. E claro, pra que você não fique perdidão. Porque afinal de contas, como é que a gente vai saber pra onde tem que ir, se a gente não tem pra onde ir mesmo? Onde é que eu tô? Bom, eu não sei se você vai se identificar com o que eu vou falar. Eu me identifico, não atualmente, mas há alguns anos atrás, eu confesso, eu fazia muito isso. Não sei se é o seu caso ou de alguém que você conheça, mas enfim. Sabe quando você fala que tá sem tempo pra fazer as coisas, mas na realidade você tá ali procrastinando? Vagabundo! E você não quer, é realmente fazer aquilo que você sabe que é importante, isso que é o pior? Então, se você se identifica com isso, essa dica é pra você. Cara, se você tem uma coisa pra fazer, ninguém vai fazer por você. Bote isso na sua cabeça. É importante você riscar das listas de coisas que você faz aí no seu dia a dia, tarefas que não são importantes, tá? Ah, ônibus, ah, beleza, você tá falando isso aí, mas aí eu tenho que parar de assistir meu Netflix. E aí, que hora que eu vou jogar o meu Free Firezão lá? E que momento que eu vou assistir o meu rei... Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Isso aí não. O que acontece é que eu não tô falando pra você tirar essas tarefas que você gosta de fazer, riscar de uma vez na sua vida. Você pode sim fazer, continuar assistindo sua série ou seus desenhos aí... Enfim, você só tem que ponderar um pouco mais, tá? Você tem que ser sincero consigo mesmo. Sabe uma coisa que eu faço até hoje? Eu me premio, tá? E essa aqui é uma tática, cara, que funciona muito bem pra mim. Então, tipo assim, se hoje eu tô muito afim de jogar um jogo, e eu sei que eu tenho muita coisa pra fazer, eu só vou jogar o jogo se eu conseguir completar as tarefas. Juro pra vocês que eu faço isso. Juro mesmo. E se eu não conseguir alcançar as tarefas, eu me coloco de castigo. Vocês podem não acreditar, mas funciona com a beleza. Mentira! Então, resumindo, escolha ignorar as distrações e foque no que vai te ajudar a alcançar aquele objetivo que eu falei na dica anterior. Dica número 3. Planeje o seu dia. Sim, o simples ato de você listar tudo o que você tem que fazer durante o dia vai te ajudar demais a se manter focado, cara. Pode acreditar em mim. E pra fazer isso aí, existem aplicativos, tem softwares ou sites como Trello, que te permite anotar tarefas e ali você consegue alinhar, gerenciar, né? Saber o que você tem que fazer, o que você já fez e tal. Ou até mesmo o bom e velho papel e caneta também. Nada te impede. O importante é você anotar em algum lugar tudo o que você tem que fazer durante o dia, tá? E o mais interessante é que você faça isso no dia anterior ou mesmo no início da semana. Às vezes você pode planejar a semana toda, né? Porque se você deixar pra fazer durante o dia, você acorda e vai planejar o seu dia, pode ser que você perca ali alguns minutos, talvez até horas ali, só tentando lembrar tudo que você tem que fazer, aquela coisa toda. Então, faça antes, tá? Mas de qualquer maneira, planeje o seu dia. Dica número 4. Feito é melhor que perfeito. E aqui falando um pouco agora de desenvolvimento de jogos, muitas vezes você desenvolve um jogo e você acaba nem lançando ele, acaba deixando ele de lado porque você acha que não tá legal. Mas isso é uma coisa que tá na sua cabeça. Você quer atingir um nível de perfeição que você nunca consegue realmente, de fato, alcançar. Então, eu já cansei de ver jogos de sucesso que às vezes tinham até bugs ou a arte não era legal, a música não era legal. Alguma coisa ali não tava encaixando bacana porque simplesmente o desenvolvedor não teve tempo de fazer ou não dedicou tanta atenção pra aquilo ali. E simplesmente o jogo é um sucesso. Então, às vezes você tem que entender que o feito é melhor do que perfeito. É legal você lançar um jogo, mesmo que ele não esteja ali do jeito que você imaginou, né? E também pra validar se a sua ideia realmente é boa, entra naqueles vários vídeos que eu já fiz aqui falando sobre a questão de você coletar feedbacks de outras pessoas, né? Isso vai te ajudar demais a validar ali se você tá no caminho certo ou não. Quinta e última dica. Faça pausas. Bom, pode ser que seja o caso de você assistir esse vídeo e você nem tá passando por esses problemas que eu citei. Ou mesmo você vai aplicar isso que eu passei no vídeo e você vai começar a ter esse problema que eu vou falar agora. Que é a questão de você se sentir sempre desmotivado, sem motivação, simplesmente por estar com uma espécie de obesidade mental. Que é quando a gente coleta, a gente estuda tanto, a gente aprende tanto, ou então a gente acaba consumindo tanta informação que a gente fica com um monte de coisa na cabeça e na hora de colocar a mão na massa, né? Na hora de tentar criar alguma coisa a gente não consegue. E falando um pouco de Game Dev novamente, como a gente trabalha muito com criatividade, é importantíssimo que estejamos sempre em contato com coisas novas o tempo todo. Então é legal e crucial fazer pausas sempre que possível. Tirar um dia na semana pra você descansar, você pode visitar novos lugares, você pode começar a praticar um hobby. Você pode simplesmente jogar um jogo diferente. Batatinha frita, um, dois, três... Desses que você costuma jogar, um jogo completamente aleatório. Ou seja, sempre tire um tempo pra você. E acima de tudo, durma o sono que você precisa. É isso, Deves. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se de alguma maneira te ajudou aí, cara, esmaga esse like, se inscreva no canal caso você seja novo e compartilha esse vídeo aí com geral, tá? Eu tenho certeza que vai ser de extrema utilidade, né? Assim espero. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto